Quatro exercícios pra você que tem bursite de ombro, que com certeza vão mudar a sua vida a partir de agora. Então não pula esse vídeo, espera, e com certeza eu vou te ajudar. Muito bem, você que sofre com a bursite, né, você fez sua ressonância magnética, muitas dores no ombro, não conseguia fazer o movimento, pular, nossa, dói, foi lá, fez a ressonância, cruzou uma bursite. A bursite é o problema realmente do ombro? Não, a bursite inflamou. Na verdade, a bursa inflamou, perdão. E aí você precisa entender por que que essa bursa inflamou. E a partir disso, começar a compreender não somente o ombro, mas quem está em volta do ombro. Principalmente você, como a pessoa que sente dor. Se você é sedentário, se você automaticamente já é diabético, hipertenso, né, aí você de repente começou com umas dorezinhas, toma um remédio, vai e volta. Então esse ciclo todo criou um terreno biológico, ou seja, a região começou a ficar favorável a ter uma lesão mais complexa. Por que? Porque você não deu atenção devida, porque automaticamente você não entendeu o porquê dessa dor, literalmente, certo? E a partir disso, essas dores vão começando a entrar em progressão. Então a bursa inflama por algumas compressões na região, que pode ser criada por trauma, você caiu por cima do ombro. Essa lesão pode gerar uma adaptação da musculatura, protegendo o ombro ainda, dificultando os movimentos. E como a bursa, ela está entre ali o tendão e os músculos, né, então ela serve como amortecedor, ela serve literalmente para diminuir o atrito das regiões ali das superfícies do tendão, do músculo, do osso, favorecendo o melhor movimento. Então se essa bursa, ela é comprimida, ela pode se inflamar e isso dificultar o movimento. A gente precisa entender por que que ela inflamou, é a primeira coisa. Pode ser, como eu falei, por trauma, pode ser por movimentos repetitivos, não necessariamente. As pessoas gostam disso, mas eu não sou muito fã. Pode ser por ausência de movimento, então o sedentarismo pode criar isso, porque o sedentarismo leva o quê? A uma fraqueza muscular, que essa fraqueza muscular leva uma rigidez, e essa rigidez pode gerar, sim, uma adaptação da região da articulação e, consequentemente, dor, perfeito? Muito bem, mas para que a gente consiga, de fato, melhorar essa bursite, a gente precisa trabalhar sobre os músculos, não é sobre a bursa em si, né? Essa bursa, ela foi comprimida, ela está ali automaticamente perturbada. Então a gente precisa fazer com que os músculos, umas vezes ali realmente estressados pelo todo o processo inflamatório que é criado, diminuindo a força, a tensão, e isso aí pode provocar má adaptação da articulação, como eu falei anteriormente. Então o nosso trabalho vai ser, primeiramente, tirar a tensão dos músculos que estão protegendo demais a articulação, como, por exemplo, a região do trapézio, você se pega e você está assim, né? Literalmente com a cabeça enterrada entre os ombros, excesso de tensão. Isso dificulta também a amplitude de movimento do seu próprio ombro. Então a gente vai trabalhar sobre esses músculos, fazendo com que haja menor tensão, diminuindo a ação sobre a articulação do ombro, deixando ele mais solto, livremente. Essa é a ideia, deixar o ombro solto, certo? Lembra que o ombro tem muito movimento. Então se você está com uma rigidez criada, seja por um processo inflamatório, um trauma, isso vai de contra a articulação, porque ela foi feita para grandes movimentos. De repente você está ali em pequenos movimentos, isso vai gerando mais adaptação, mais estresse, mais rigidez, mais dor, e aí fica um ciclo vicioso. Então a ideia é tirar as tensões locais desses músculos, favorecendo a articulação, mais amplitude de movimento, consequentemente eu vou ter ali menos dor. Então os nossos exercícios vão ser criados para isso. sobre os músculos que envolvem o ombro, no caso, em questão, pode ser os dois, você faz com os dois lados, tá? Fazendo com que haja melhor o que? Movimento. Melhor movimento, menos tensão, menos tensão, consequentemente menos dor. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Para o nosso primeiro exercício a gente vai estar usando uma toalhinha, aqui eu estou usando dois paninhos de prato, simples, tá? A gente vai estar colocando debaixo do ombro, ó, um gator lá bonitinho, ok? O que você vai fazer agora, ó, você vai apertar, ó, vai apertar e vai segurar. Quando eu aperto, eu assono alguns músculos que vão diminuir a ação dos músculos com maior tensão. Então, exemplo, apertei aqui os músculos próximos à região da escápula, a região próxima ali das costelas, vai começar a gerar uma contração e consequentemente diminuir a tensão de quem, ó, do meu trapézio, que é um músculo que me mantém assim, sempre em atividade de alerta. Então, apertei, segura. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Exatamente 30 segundos. 30 segundinhos, mantenho aqui, tranquilo, certo? 30 segundos deu? Relaxa. Aqui não precisa ser aquela força absurda, não. É uma contração que você entenda como, ó, o músculo entra em contração. Ótimo, pronto. Eu mantive isso aqui em 30 segundos. Você vai fazer pelo menos aqui três séries de 30 segundos. Você vai perceber que o ombro vai começar a relaxar, a descer, tranquilo, tá? Mantenha os 30 segundos. Acabou os 30 segundos, relaxa, dá um tempinho e vai lá e aperta novamente. Aqui você pode estar dosando até onde o seu ombro vai, ou seja, ah, eu só consigo abrir até aqui, não tem problema, enrola a toalha ou paninho. Até nessa altura você põe. Você consegue mais? Ótimo. Aumenta um pouquinho mais a amplitude, vai até onde você sente dor. Aqui eu sinto dor. Opa, daqui pra baixo é onde eu vou botar a toalha e vou apertar. E isso aí vai fazer com que você ganhe mais amplitude, relaxe mais ainda, também a questão dos músculos em questão, perfeito? Acabou os 30 segundos, relaxa, tira e percebe, olha, se você sente dor dos dois lados, você vai fazer para um e você vai começar a perceber a diferença de um para o outro na hora que você fazer esse primeiro exercício aqui, beleza? Muito bem, olha só, você que não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita, vai lá, se inscreve, ativa as notificações. Toda semana eu trago um vídeo aqui que com certeza muda a sua vida para você que sofre com dor. Já deixa nos comentários aí alguma sugestão de vídeo que você realmente precisa. Olha, sinto dor no calcanhar, olha, sinto uma dor assim. Deixa aí nos comentários que com certeza eu vou estar lendo todos, respondendo e fazendo um vídeo especial para você. Então você que não é inscrito, já aproveita, vai lá e se inscreve. E você que já é inscrito, já compartilha esse vídeo com mais pessoas, manda aí no grupo da família para a gente ajudar muito mais gente, com certeza, perfeito? No nosso segundo exercício, o que você vai estar fazendo? Você vai estar abrindo os braços para o lado, se você não conseguir ir em uma amplitude muito grande, você desce um pouquinho o braço, ok? E aí você vai estar fazendo um movimento de circundução. Mantenha isso aqui para mim. Durante quanto tempo? Você vai fazer aqui pelo menos de 30 segundos a 1 minuto, perfeito? Você vai estar fazendo aqui, ó, bem suave, sem pressa, relaxa dos ombros, a gente fica aqui, ó, relaxa os ombros, solta. E aí vai fazer o movimento de circundição. Fez 1 minuto? Aí você vai fazer o movimento contrário. Fez no sentido horário, faz no sentido anti-horário, tranquilamente também, mais 1 minuto, ok? Quanto tempo aqui, Rafael? Faz duas séries aí, tranquilo. Uma série de 1 minuto no sentido horário, uma série de 1 minuto no sentido anti-horário. Repete, faz a mesma coisa, ok? Feito isso aí, você já está trabalhando e soltando ainda mais a situação. Você está agora lubrificando, mostrando para o seu cérebro que os movimentos são tranquilos, não tem que ficar aquele estado de alerta excessivo. É isso que o cérebro faz quando você tem dor, principalmente dor crônica. Bem, você vai estar fazendo tranquilamente com o movimento. Mais uma vez, sentiu o cansaço ou dor aqui? Baixa um pouquinho mais o braço, continua fazendo. Ok? Tranquilo? Mantém isso aí. Esse é o nosso segundo exercício, sente fácil para você fazer agora e já ficar sem dor. Te garanto, se você quer ganhar uma graninha extra, a gente tem um curso chamado Fisioterapia para as Dores do Zero, que é criado tanto para você que é profissional, quanto para você que não é e tem aí um entusiasmado que quer aprender um pouco mais sobre dor, quer ajudar pessoas. Curso Fisioterapia para as Dores do Zero está com preço incrível. O link vai estar aí na descrição, nos comentários fixados também. Já corre lá e adquire o seu. A gente tem um e-book também literalmente focado e criado para as dores no ombro. Você pode estar usando esse e-book para suplementar ainda mais a sua vida em relação aos exercícios. Você está fazendo antes do treino de academia, depois. Um exercício criado para você que realmente sofre com dor no ombro, que quer melhorar ainda mais esse e-book. O link também vai estar na descrição e nos comentários fixados. Corre lá e com certeza vai te ajudar muito. Vamos lá para o nosso terceiro exercício. Para o nosso terceiro exercício, a gente vai estar fazendo muito parecido com o segundo. No entanto, vai ter uma diferenciazinha abrupta na questão do movimento. A gente vai abrir os braços novamente. Você vai levantar até onde você consegue. Depois, você vai jogar os ombros. Lembra como está aqui? Eu vou jogar o ombro bem para trás. Joga o ombro para trás. Mantém isso aqui e agora eu vou fazer o movimento, palma da mão para baixo, palma da mão para cima. Você vai estar fazendo esse movimento suave, mantendo os ombros lá para trás, ok? Vai manter isso aqui para mim durante um a dois minutos. Consigo um minuto? Ótimo. Fez um minutinho? Baixe o braço devagar, põe sobre as pernas e relaxe. Mantenha a posição dos ombros para trás. Espera 30 segundos. Você vai levantar até onde você consegue. Mais uma vez, ombros para trás e palma para cima, palma para baixo. Vai estar fazendo esse movimento durante um minuto. Simples assim. Exercícios simples, exercícios que fazem toda a diferença. Exercícios que é para você fazer agora e já saem sem dor. Então, não perde tempo. Já vai lá e faz. Eu vou deixar um link também de alguns exercícios criados para pendiente. Então, você tem pendiente e tem bullseed. O vídeo que eu vou deixar aí linkado para você vai te ajudar muito também. Depois que você fez esse aqui, você pode estar fazendo o outro tranquilamente. Você pode estar usando os dois no seu dia a dia. Porque com certeza você vai ter duas armas poderosas para se livrar da tendinite e bullseed de ombro. Ok? Fez um minutinho lá. Relaxa. Volta a mão para cima da coxa. Tranquilo. Perfeito? Esses três exercícios já começam a dar mais mobilidade. Você vai sentir um mais leve. Menos tensão. Nossa, que maravilha. Então, vamos lá para o último exercício e não menos importante. Esse sim, com certeza, vai fazer com que você durma hoje e consiga estar amanhã muito mais ativo, muito mais alegre, sem aquela cara fechada, porque sente dor. Então, fica comigo. Quarto e último exercício. A gente vai estar precisando somente de um paninho desse de prato. O que você vai fazer? Você vai jogar o braço, o paninho para trás do braço. 90 graus. Se você não conseguir, baixa um pouquinho. Mas a ideia é que você consiga manter essa posição. 90 graus. Ok? Tranquilo? E aí, o que você vai estar fazendo? Mais uma vez. Se você não conseguir ficar aqui, desce um pouquinho o braço. Essa mão vai puxar. Tudo bem? E mobilizar meu ombro para fora. Eu vou estar fazendo o movimento bem suave. Então, mantenha isso aqui. Fazendo pequenas oscilações. Ok? E mantém. Quanto tempo? Você vai fazer aqui durante 30 segundos. Ok? Fez. E aí, você vai dosando a amplitude, ó. Puxando um pouquinho mais. Comoda um pouquinho no início. Normal. Você pode sentir desconforto. Isso é aceitável. Tá? Mas vai fazendo. Não desiste. É assim mesmo. E depois disso, você vai ver a melhora ao final dos exercícios. Ok? Você pode estar fazendo os exercícios três vezes na semana. Perfeito? Tranquilamente. O ideal todo dia? É, o ideal todo dia. Mas você não consegue. Pelo menos três vezes na semana. Durante quatro semanas já é o ideal. Porque você está fazendo um tratamento completo. Ok? Vai estar fazendo movimento oscilatório. Bem suave. Mais ou menos. Não consigo aqui. Desço. Trago para cá. Não tem problema. Vou fazer do mesmo jeito. Perfeito? E você vai dosando. E aí, você vai trabalhando a amplitude. Um braço puxa. Outro cede. E você vai mobilizando tranquilamente. Certo? Durante 30 segundos. Quatro séries, pelo menos aqui, desse exercício. Ok? Fazendo isso, te garanto que com certeza você vai ter uma melhora abrupta. E na hora, pode deixar nos comentários a sua experiência com esses exercícios. E com certeza vai mudar a sua vida. E eu já te aguardo, com certeza, no próximo vídeo. Trazendo aqui uma solução para melhorar a sua vida em nome de Jesus. Tá certo? Então, se esse vídeo fez sentido, aproveita. Compartilha com mais pessoas. Curte. Aproveita também. E já se inscreve no nosso canal mais uma vez se você não é inscrito ainda. Tá bom? Então é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço.